Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Morafilhar de Pantanal, Zaqueu prova amor por Alcides e assume crime de tenório para livrá-lo da cadeia. Em Pantanal, Zaqueu passará um tempo morando no Mato Grosso do Sul e acabará se encantando pelos peões de a fazenda de Zé Beôncio. Ao se deparar com tantos homens bonitos, o rapaz acabará ficando maravilhado. Mas quem chamará sua atenção será Alcides, tanto que ele chegará a assumir um crime para livrar a cara de seu grande amor. Tudo acontecerá quando o peão se meter com o tenório, ele chegará a apontar a arma para seu patrão. Zaqueu que também estará no momento tentará acertar o fazendeiro e acabará alvejado por ele. Alcides aproveitará a distração de tenório e atravessará seu corpo com a jacanha, depois jogará o corpo do vilão no rio. Na sequência, ele ajudará o mordomo e o levará de volta à fazenda. Zé Beôncio pedirá explicações sobre o que aconteceu, mas antes que Alcides se explique, Zaqueu tomará a palavra. Ele, então, assumirá que matou tenório com um tiro na cabeça. Ele terá essa atitude para evitar que o peão vá para a cadeia, visto que estará completamente apaixonado pelo capataz bonitão. E aí, pessoal, o que vocês acham de Zaqueu assumir a culpa da morte de tenório para provar seu amor por Alcides? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.